Giro de enquete já mostra quem vai deixar o BBB neste último paredão da temporada, Isabelle e Matheus ou Alane. Tem muita gente que tá cravando que vai ser a Isabelle, mas olha só o resultado já do votalhada. Temos a Alane saindo em todas as plataformas, exceto no site. Ela sai com 58,84, portanto não é uma rejeição grande, tá? E a Isabelle fica com 35,2, na média ponderada. O Matheus fica com 6%, total de 721 mil, quase 1 milhão de votos aí, tá? Lembrando que a votação oficial no G-Show será aberta na noite de sexta, isso aqui já é quando o Davi ganhou a prova, tá? E aí, no site, quem tá saindo é a Isabelle, meus amores, com 49,20%. A Alane tá com 46%, portanto a rejeição da Isabelle passou aí, né? Lembrando que a torcida do Davi não quer ver a Isabelle na final. Independente do Davi querer, a torcida vê a Isabelle como um potencial risco pra ele. Já que quem não gosta do Davi precisa ter um nome pra votar, e esse nome talvez seja o da Isabelle, tá? E aí, gente, trazendo também pra você aí um outro panorama, se você analisar bem, os números da Alane também não estão tão altos assim. Os da Isabelle estão. Olha, a Alane tá com 57% no Twitter, 68% no YouTube e 66% no Telegram. Mas, não tão longe dela, tá lá a Isabelle com 36% no Twitter, 24% no YouTube e 27% no Telegram. E a votação vai até domingo, hein? Então tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte. E as atualizações de enquete você encontra aqui no meu perfil. Então já aproveita pra seguir o perfil, comenta, vota na enquete quem você quer que saia. E, evidentemente, manda esse vídeo pra alguém. Tá legal?